oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo agora com um jogo novo no canal mad games taikon 2 esse joguinho aí que é um jogo que nós vamos abrir uma empresa de desenvolvedor né de jogos nós vamos desenvolver nossos jogos vamos ter contratos de de desenvolvedoras vamos publicar nossos jogos no início não depois sim cara é um jogo que é eu gosto muito muito legal e já peço aí para deixar o like no vídeo é muito importante para o canal se não for inscrito se inscreva para continuar aí recebendo novos vídeos novos jogos novas dicas aí no canal tá então vamos começar um novo jogo é eu tenho uma série aí no canal com do um se vocês quiserem ver tá tá no tá aí na vou colocar na descrição vocês quiserem acompanhar né para vocês verem a diferença é interessante é vamos lá vamos começar um novo jogo e aqui nós vamos ser nós vamos ser a empresa schneider gamer tá vamos colocar um um logo aleatório aqui talvez não sei o que vocês acham não sei tex eu gostei desse esse aqui que é um bom pac-man pac-man vou colocar isso sede da empresa a gente vai escolher a alemanha que a simulação econômica que vai ser o nosso vai ser a nossa especialidade tá gente Vamos ter simulação econômica Para o jogo Vou deixar no médio O ano inicial vou deixar 76 mesmo Velocidade normal Número de competidores 71 Vamos ter bastante Empresas Fazendo jogos Bom, não vou mexer no Vou ficar careca mesmo Não vou mexer no personagem não O que eu vou mexer Vai ser nisso aqui Ele vai ser Mais programador E vamos colocar Alguns pontos aqui de programação E design de jogo Que é importante No início Vou botar um pouquinho de música e som E design gráfico Mas Temos 10 pontos ainda O mais importante mesmo É design e programação Vamos ver aqui algumas coisas boas O limite para habilidade e seguridade é aumentado Porque gosto disso Não vou ao banheiro durante o trabalho Nunca fica doente Não precisa de pausa Gosto disso também Aprendem mais rápido Também E não vão ao banheiro Resultados críticos são vistos com mais frequência Sorte Gosto disso também Vai ser sortudo Então vamos aceitar Eu vou desativar o tutorial E o resto Eu vou deixar normal Eventos aleatórios Vou tirar Vem os eventos aleatórios muito loucos É Com redução de venda De 50% de jogos 50% é muita coisa Não dá O jogo ainda está em acesso antecipado Então Eles vão acertar muita coisa Obrigado por comprar Magic Games Tycoon 2 Lembre-se de que a versão de acesso antecipado Ainda Calece de muitos recursos O jogo está desequilibrado em alguns lugares E pode ocorrer bugs Além disso Todas as traduções possuem falhas Divirta-se Então vamos nos divertir Primeira coisa que a gente vai fazer É pausar o jogo E vamos vender A gente começa Igual o 1 Parecido com 1 Igual não Mas parecido Começa numa garagem É A garagezinha aqui E a gente tem um carro Tá E o carro a gente vai vender Vamos vender o carro E vamos fazer a nossa empresa De desenvolvimento aqui Primeira coisa que a gente precisa fazer É a nossa sala Né Nossa sala de software Nossa sala de desenvolvimento Quer dizer Não é software Inc Marcelo É Talvez podemos colocar assim A porta aqui Ok Beleza Nos locais de trabalho Vamos colocar aqui alguns Um Dois Três Vamos ter aí Quatro locais diferentes E quatro Beleza Vamos colocar algumas coisas aqui Para melhorar o ambiente Uma lixeira O armário de remédio É importante O aquecedor Para as pessoas que são Frientas Vou colocar aqui no meio Não sei se vai aquecer A casa Vai aquecer tudo Mas A gente vai colocar um reloginho Aqui Vamos colocar uma planta Talvez Planta é interessante Porque ficou na frente da porta Uma planta aqui Colocar umas decorações E um tapetezinho Colocar um tapete aqui No meio Acho que ficou bom Gente Se tiver com um som No fundo De alguma batida A gente fazendo obra aqui Eu vou tentar editar o áudio Se não sair tudo Me desculpem Tá gente Então Então vamos lá Já fizemos a sala de desenvolvimento E a gente vai fazer também Ao mesmo tempo A sala de pesquisa Sala de pesquisa A gente vai fazer Aqui não dá Tem que começar aqui Vamos fazer aqui 4x3 por enquanto Com Talvez Uma portinha aqui Não Não quero a porta aqui não Quero aqui Pronto Não sei se ficou muito pequeno Mas a gente vai ver isso depois Vamos tentar colocar Duas estações de trabalho Acho que duas dá Beleza A pesquisa Aqui Aqui é um computadorzinho 1976 Olha que maneirinho Olha que maneirinho Os tubos de ensaio Eu achei esse jogo Eles estão com 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 Algumas coisas muito interessantes Aqui um disquete É aquele disquete Flexível Esqueci o nome dele Aquele que tem um buracão no meio Aquele que tem um buracão no meio Eu ainda peguei isso Ainda Eu usei Cheguei a utilizar isso O controlezinho do Atari Que é uma net A gente chamava aqui no Brasil Não sei se vocês já jogaram É muito legal Tem história aqui História de jogo Por isso que eu me amarro nesse jogo Vamos colocar algumas coisas aqui também Porque a pessoa precisa de algumas coisas para colocar uma cesta aqui Ou talvez um negócio aqui Já deu para colocar bastante coisa Talvez a planta O pessoal gosta de planta Aqui Talvez a planta Isso A planta Um poster Posterzinho aqui Para Meio retrô Um tapete Ficou bonito Acho que ficou Eu não sou muito bom De detalhes De decoração Mas acho que Está ficando interessante Então vamos trazer ele para cá Ele vai ser o nosso primeiro Desenvolvedor E vamos ver se já temos alguns Tem um cara de pesquisa E tem um cara de design Eu vou contratar já Esse cara de pesquisa Ele é bom Que não vai ao banheiro Nunca fica doente E nunca cria bug Só que ele vai ser de pesquisa Ele vai ser o cara da pesquisa Eu já vou contratar esse carinha também Que é o design Ele é bom em design E programação também Não é tão ruim Ele só Ele só Ah, ele é design gráfico Não Design gráfico não Não tem gráfico nesse jogo Então a gente vai começar A gente vai começar a fazer o jogo Sozinho 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 Vamos desenvolver o primeiro jogo Para desenvolver o primeiro jogo A gente vai ver aqui Numa situação Aqui O que está em alta O gênero é habilidade É o que a gente tem No início O jogo dá uma Uma colher de chá Para a gente no início E o tópico é dragão Não sei se a gente tem dragão Mas a gente vai ver E a gente não pode fazer O que está em baixa Um pouco lá É corrida E tópico A gente Vamos desenvolver um jogo Para vocês verem Como é que funciona O desenvolvimento de um jogo Só temos design chef Só tenho eu O jogo Pode ser online Ou grátis Para jogar Só que esse recurso Ainda não foi adicionado No jogo Como eu falei Está em acesso antecipado E o online A gente não pode fazer ainda A gente está em 1976 Não tem online O gênero Habilidade É a única Que a gente tem Tópicos Temos evolução Caçador de recompensa E trolls Que incrível Vamos ver Caçador de recompensa Se combina com habilidade Talvez Licença Não temos nenhuma licença Licença é Licença de filmes Que a gente pode usar No jogo Então o jogo Como vai ser o nome do jogo Caçador de recompensa Me remete a pirata É interessante Porque Existiam os caçadores De recompensa De piratas E ainda mais Em anime No One Piece One Piece Seu Zoro É um caçador de recompensa Então vamos botar Assim Caça piratas Um nome bem Caça piratas Vou botar Talvez para adolescente Será? Que rola? Vamos tentar Eu não estou Eu sou ruim de memória Eu já joguei esse jogo Várias vezes Mas como eu não gravo Muito As coisas Eu não sei O que realmente A gente precisa As combinações Exatas Então a gente está jogando Eu estou jogando Como se fosse pela primeira vez Então vamos colocar aqui O nosso Dev Kit Vai ser para a plataforma De byte 1 Só temos uma plataforma Não temos engine Nenhuma ainda Sem engine E eu quero Uma pedida de desculpas Se está saindo O som No fundo Estão fazendo obra Aqui É o único momento Que eu tenho para gravar Então Peço mil desculpas Para vocês Mil, mil, mil Mas eu estou trazendo Esse jogo Porque Cara Eu gosto muito Desse jogo Então Quero que vocês Também se divirtam Então vamos colocar aqui Prioridade Um jogo de habilidade Ele precisa ter jogabilidade Sem dúvida Não precisa ter história Precisa ter duração de jogo Conteúdo Precisa ter conteúdo sim Talvez Aqui Ele precisa ser Eu acho que ele precisa ser Um jogo iniciante Para todo mundo jogar E tem que ser casual Eu vou colocar até o iniciante Um pouquinho maior Talvez Então eu acho que tem que ser isso É um jogo de habilidade Não é um jogo que você tenha Muito que pensar não É É Então vamos lá Então Eu vou colocar aqui Quarenta Precisa ter muita jogabilidade Gráfico não precisa de nada Som não precisa de nada E tecnologia sim Vou botar nessa configuração Vamos ver se dá certo Os idiomas Vamos lançar ele A gente pode lançar para todos Mas custa cinco mil O início não é ideal A gente vai colocar aqui Então Inglês A gente não sabe Nem se o jogo vai dar certo Alemão E vou colocar o chinês Talvez Não sei O jogo não remete História Não remete A história real Então assim A China Em 1976 Eu acho que ninguém Jogava nada lá Isso não está no jogo ainda Eu acho que eles vão incluir Tá Mas Então é mais uma linguagem Que vai dar uma venda a mais Por enquanto está custando Trinta e oito mil Vamos colocar as únicas Features Que nós temos Tá Únicas Recursos né Em português Função de pausa Dá para pausar o jogo E o suporte para teclado O cara vai jogar lá no tecladinho Lá Beleza E aqui Isso aqui é uma coisa Que ainda não foi implementada No jogo Ainda vai ser implementada E aqui a gente tem o custo do projeto A gente pode diminuir Esse custo Mas vai diminuir A qualidade do jogo Tá Se não tiver muita grana Só que a gente vai Colocar tudo aí Tá Vamos Vai custar para a gente aí Quarenta e dois mil e seiscentos Vamos iniciar o desenvolvimento E aqui a gente já vai Colocar uma pesquisa Para fazer É um recurso Que temos Suporte para controle Tá Vou rolar já o tempo E a gente vai colocar aí No máximo A velocidade Quando passar a semana Eu acho que atualizo aqui Os empregados E a gente vai ver Se tem empregado novo Se tem novos Mercado de trabalho Cientista Dois design gráfico Não Não quero Vamos continuar sozinhos aí Talvez eu jogue Esse cara para lá Esse cara é uma mulher É a Fabienne Gutnett Não tem mais nada Para Pesquisar A gente não vai pesquisar Nada demais aqui Então vou jogar ela para lá Ela vai ajudar aí Já não está mais sozinha Ela está sentindo frio Mas que porcaria Por que você está sentindo frio Esse negócio está aqui Vou botar aqui do teu lado Agora eu quero ver Tu sentir frio Sente frio aí Vamos colocar duas pessoas Vamos ver aqui Se temos funcionários No mercado de trabalho Cientista Cientista Técnico Nada Nada interessante Passamos a semana Design de som Não, eu não quero Um design de som agora Não quero Eu queria um programador Eu quero um programador Opa O jogo já está pronto Mas a gente vai continuar Para tirar os bugs Vamos dar uma melhoradinha No jogo Com isso o jogo melhora Também Opa Nova pesquisa Melhor aportação local Tu vai para lá Vamos fazer essa pesquisa Para o próximo jogo A gente já vai colocar Esses dois recursos Novos E ele vai diminuindo Os bugs Ele tem que ter pontos De programação Para diminuir O bug Vamos ver Se temos um programador Vamos contratar Ele nem via As características dele Não vai no banheiro Ele tem sorte E nunca cria bug Então Caça piratas Vai Vai ser sucesso Eu acho Não está saindo Os bugs Três Opa Já Pesquisa já realizada Volta para cá Vamos todo mundo Opa Já saiu os bugs Então vamos publicar O nosso primeiro jogo Publicar não Vamos enviar Para a publicadora Para Publish Que é o nome Em inglês Que Então Claro Conseguimos estrela Novo record Em todos os pontos Isso é normal Porque é o primeiro jogo Vamos procurar uma Publish Eita Só pouco Pouquinho Publish Pouquinho Essa aqui É É a Publish Que Eu acho que está melhor Ela tem uma força de mercado Muito ruim Muito ruim A Hudson também É boa Força de mercado 60 A fanbase deles É Puzzle E aqui A fanbase É habilidade A gente pode Estou entre as duas Cara O que eu faço Hudson Ou Middle Não sei E essa aqui Paga mais Vamos tentar Middle Vamos tentar Middle A gente ganha Pontos de habilidade Em tudo que a gente faz Chegar até a 5 Isso aumenta a qualidade do jogo Conforme o tempo E beleza Vamos aceitar Não tem nenhum jogo Ainda Com a classificação E aqui A gente recebeu a classificação Essa 6 Aqui A todas as idades Então a gente fez Para adolescente Isso vai dar Uma redução No nosso Nosso ponto É Não foi tão bom Não foi tão bom 55% Não foi legal Não foi tão legal Assim Tá É Mas isso é normal Normal Vamos lá A gente vai começar Vamos ver como é que vai ser a venda Como vai reagir Vamos lá Primeira semana Vendemos É Mil E pouquinho E pouquinho Vamos lançar Uma atualização Já do jogo Uma atualização Grátis Do caça piratas Colocar máximo E já vai melhorando A qualidade do jogo Já lançamos Rápido Vamos ver aqui Vamos ver como é que vai Opa Alguns fãs desejam Uma profundidade de jogo Melhor A gente já vai Pegando aí As cartas dos fãs Que já temos 29 Mas já vendemos bem Segundo mês Já deu uma guindada Eu vou desenvolver Mais uma atualização Grátis Para o jogo E com isso A gente vai aumentando Os pontos aqui E a gente vai Lançar Também Uma DLC Para o caça piratas Tá Deixa passar mais uma semana Para ver como é que vai reagir Ótimo Já estamos lucrando Para o jogo Já deu lucro Só que ganhou muito mais negativo Do que positivo Tá gente Isso não é legal Mas a gente vai desenvolver Uma Talvez uma DLC Paga Não Vamos desenvolver mais uma atualizaçãozinha Custa 11 mil Não é muita grana não E faz o jogo Continuar por muito mais tempo Vamos ver aqui Vamos ver quanto é que foi Beleza Vendemos mais 3 mil unidades Não tá Não tá legal Não tá alto não Esse aqui tá Tá mais ou menos É Essas atualizações Vão pulindo o jogo Também Tá O jogo tá com hype 2 Tá com hype muito baixo Normal Primeiro jogo E eu vou lançar uma DLC paga Vou lançar Uma DLC paga E vai ser caça piratas Vai ser Uma DLC chamada tesouros Tá E vou colocar tudo Vamos Aqui eu vou continuar com 40 10 Não sei se foi uma boa Isso não Vou Fazer isso aqui Vou dar mais uma equilibrada Lançar nas linguagens do jogo Tá Não vou lançar mais E vou colocar mais duas features Isso vai dar um up Legal 58 mil Eita Cara Isso é caro A gente vai desenvolver isso aí Bom que é rápido né No início não tem quase Não tem quase recurso o jogo É rápido Ih O cara quer ir no banheiro Quer ir no banheiro Eu esqueci de fazer o banheiro Que maneiro hein Vamos fazer o banheiro aqui Eu esqueci completamente do banheiro Não sei 4x4 Tá faltando uma porta né Vamos fazer a porta aqui Caraca banheiro 6.500 Que isso gente Banheiro de ouro Que banheiro é esse Vamos colocar dois Pia Pia também milionária 1.800 Conta a pia Vou colocar duas pias aqui Um aquecedor Pra ninguém ficar com frio Vamos colocar um secador de mão Já colocar aqui né Mas tudo bem Beleza Vou colocar uma planta Que eu gosto de planta né Já percebeu né Vou colocar uma plantinha aqui Vai lá no banheiro filho E vou colocar Calma aí Corredor Vou colocar Ah tem um robozinho tá De limpeza gente Depois eu vou colocar ele Só que ele é caro Um aquecedor aqui Por causa do frio O cara tá com frio Cara esse negócio de aquecedor É muito sinistro Bom já tem banheiro filho Tu não foi no banheiro por que Vamos continuar o desenvolvimento Pra tirar os bugs O que que ele quer O funcionário está muito Acho que está muito sujo aqui Caraca ele Nossa olha o que ele fez Olha o que ele fez Ele fez aqui Ele não foi no banheiro Vamos colocar o robozinho Vamos ter que colocar Esse robozinho aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu ver se ele cabe aqui 15 mil o robozinho Ele vai limpar lá Vai lá limpar Muitos fãs São disciplinados Com a qualidade de som É Som Mas vai ser um problema sério Que a gente não vai Não vai desenvolver Nada de som agora Opa Já está pronto Ó Batemos o recorde Em todos os Os pontos aqui Vamos mandar DLC pra publicadora Beleza Show E ó Foi bem melhor Tá vendo Nossa bem melhor não Muito melhor Muito melhor 75% Seqüência foi desbloqueada Opa Podemos fazer a sequência de jogos E a gente vai agora É Lançar mais uma atualização Para o caça piratas Né Que é o que a gente precisa agora Boa Vamos ver a venda Vamos ver a venda aqui Do caça piratas tesouro É Algumas acham que foi desenvolvido Para jogadores avançados A gente tem que melhorar ele A venda aumentou um pouco Né DLC lançou Só que a gente teve Uma renda de 15 mil O lucro já Ainda está Menos 48 Não temos nenhuma Nenhum Nada pra pesquisar Nenhum recurso Opa Desculpa gente É A gente vai lançar aí Mais uma Atualização Grátis Para o nosso jogo E a gente vai lançando Atualizações grátis Caramba Ele Ele está reclamando De tudo esse cara Sou eu mesmo Esse cara Sou eu mesmo Então é isso aí pessoal Eu vou ficar por aqui Quero agradecer Muito A participação de vocês Se gostaram do vídeo Deixe seu like É muito importante Para o canal Se não for inscrito Se inscreva Muito obrigado E Fui